Música 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 E aí, o que você quer ver? Aqui está um fisco. Aqui está um fisco. Agora, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Vamos aqui. Então eu estou até logo. Aqui está um vídeo. Vamos lá, vamos lá. A cara vai ser muito válido. Fique muito válido. A grande válido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, isso é um canto! Isso é um canto! Não é um canto, não é um canto. Isso é um canto. Friends, eu vou pegar um canto. Como é que eu estou fazendo? Agora temos a dica a dica para não ir a dica. Não é o chute, não é o chute. Não é o chute. O chute vem fazendo o chute. O chute vem. É que não precisamos do chute no chute. Nós vamos fazer isso no chute. O que você achou agora? Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí E aí, vamos lá, vamos lá. Arrago! Está chegando! Está chegando! Está chegando! Você está chegando! Esquece! Você está chegando! Seu noelinho, é um motivo! O outro motivo Você está chegando Sou uma voz Aесьu! Vocês estão vendo aqui! Não é melhor. Friends. Vocês, vocês têm a ver. Eles têm de ver. Vocês têm uma ver. Nós ainda temos uma viagem de ver. Vocês têm uma viagem... Vocês têm uma viagem... Vocês têm um viagem muito, porque vocês têm um viagem muito a viagem. E aí E aí